A TV Bandeirantes vai ter de indenizar a apresentadora Xuxa. A emissora foi condenada por ter exibido sem autorização fotos antigas da artista sem roupa. Caio Baltazar, muito boa tarde. Você que está aí no Superior Tribunal de Justiça, qual foi o valor desta indenização? Boa tarde, Paulo. A indenização foi fixada pela segunda instância em 1 milhão e 100 mil reais. Menos do que havia sido estabelecido anteriormente pelo juiz, de 4 milhões. As fotos da apresentadora feitas para uma revista masculina foram exibidas em um programa da emissora. Para a Justiça do Rio de Janeiro, o direito à informação e a liberdade de manifestação do pensamento não são absolutos quando eles esbarram em outros direitos garantidos pela Constituição. Apesar de o Tribunal Carioca ter reduzido o valor da indenização, a TV Bandeirantes apresentou recurso no STJ para baixar ainda mais. O pedido não foi aceito pela terceira turma do Tribunal. O ministro Sidney Benetti diz que para avaliar o recurso da emissora seria necessário reexaminar outras provas contidas no processo, o que não é possível em um recurso especial. E em outro caso, no STJ, a pena de um condenado por estupro e atentado violento ao pudor deve ser recalculada, porque o crime aconteceu antes de 2009. Isso foi porque quando houve a mudança da lei. A decisão foi da quinta turma do STJ ao julgar o caso de um homem condenado em 2008 a 14 anos de prisão por estupro e atentado violento ao pudor. O crime foi praticado em 2007, quando os dois atos eram considerados separadamente. Em recurso ao STJ, a defesa pediu um novo cálculo da pena por entender que a lei que unificou as condutas em 2009 é mais benéfica ao acusado. A ministra relatora, Laurita Vaz, votou de acordo com a jurisprudência do STJ, que diz que a prática de conjunção carnal e ato libidinoso em um mesmo contexto configura crime único. Em observação à retroatividade da lei penal mais benéfica, essa orientação se aplica aos crimes cometidos antes de 2009, quando começou a vigorar a nova lei. Agora, cabe ao juiz de execuções recalcular a pena, que não poderá ser superior à fixada anteriormente.